E aí galera, beleza? Diego Chacal de volta aqui com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje trairei uma gameplay de Tales of Zestria, um game de RPG no estilo japonês que eu adoro. E vou trazer aí para vocês conhecerem este game junto comigo. Então bora lá. Vamos aqui, dificuldade vamos na normal mesmo, legendas ligadas. Beleza, deixa tudo padrão aqui. Com início e start, bora lá. O jogo está todo legendado em português, isso é maravilhoso aí para o entendimento da história galera. Então vamos ver a introdução aí do game. E aí 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 E o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Mas, eles não podem ver a姿. Legenda Adriana Zanotto